Começa agora o programa A Voz do Povo com Edson Bona Apoio para Fusos e Ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tomac e Coptin E você que assiste pelo Youtube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar Olá, é com muita alegria que convido você e sua família a ficar ligado no programa A Voz do Povo Todos os sábados a partir das 11 horas da manhã, transmitido através do portal Timbal Mil Grau E pela página do programa A Voz do Povo pelo Facebook E este espaço está no apoio de Parafusos e Ferragens Bertoldi, há mais de 40 anos Com bom atendimento no setor de Parafusos e Ferragens, ferramentas e acessórios em geral Scooby Lanches, que fica situado na Associação do Bairro das Nações Serve almoço de segunda a sexta e à noite derivados de petiscos e lanches Tomac, concertos e manutenção de máquinas de cortar grama, gasolina, roçadeiras, compressores de ar Lava jatos na rua João Tesch 273, fica localizado a Tomac Copting, xerox, impressões, crachás, banners, folders, cartões e visitas, adesivos, canecas e camisas personalizadas Em frente à farmácia popular Centro de Tibó E no programa de hoje apresentaremos um novo conceito em biscoito Rússicos Coqueria Estamos falando aqui do Alto Vale em Londra, Santa Catarina E já estão ao meu lado a família D'Aupra César, Sônia, Júnior, a Natália, a Valentina, o Sr. Valdemar e a Dona Maria Estamos aqui para mostrar e conhecer um pouco mais desse trabalho a Rússicos Bom dia, Sônia Diga um bom dia em nome da sua família, por favor Bom dia, pessoal da Voz do Povo e a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo A família D'Aupra está aqui hoje se apresentando com a Rússicos Coqueria É um novo conceito em biscoitos E vamos então, Sônia, conhecer um pouco mais dessa família D'Aupra E também sobre a Rússicos e o diferencial que a Rússicos tem a oferecer às pessoas Pode ser? Sim, com certeza Então, a Rússicos Coqueria, ela surgiu de ideias que vieram da família D'Aupra Até para que a gente consiga ter um êxodo da agricultura em si Então assim, a gente se inseriu como agricultura familiar Para trazer esse diferencial que é um produto de qualidade Um produto feito no forno a lenha Artesanal, inclusive, que a gente faz ele bastante manualmente Então é um produto que a gente lançou assim para ser diferencial Para ser um produto que agrade a todos Muito bem, então, fique conosco a partir de agora Valeu? Vamos Olá, está aqui ao meu lado o Sr. Valdemar, que é dono dessa propriedade Onde está inserido a Rússicos Bom dia, Sr. Valdemar, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem E como o senhor se sente assim em poder, dentro da sua própria propriedade Estar engajado a Rússicos? Hoje, essa empresa que atua no setor de biscoitos O senhor se sente feliz? Como o senhor pode nos dizer um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo? Demais, feliz demais e contente Trabalhamos a família junto E a gente pretende crescer bastante junto E continuar junto com a família Para continuar o trabalho De pai para o filho, do filho para os netos E eles continuarem cuidando da propriedade E ficar na propriedade Que eu acho que é gratificante para a gente E para não dar tanto êxito rural Porque eu acho que 70% das pequenas propriedades É que mantém o alimento nas cidades E o senhor imaginava que um dia O senhor sempre que viveu da agricultura E estar inserido hoje uma empresa Dentro da sua propriedade, aqui na agricultura O senhor imaginava isso na sua vida, Sr. Valdemar? Não, no momento assim Na época do auge, do trabalho, da roça, não Mas hoje eu vejo que tem possibilidade de Concedir as duas coisas junto Muito bem, então E muito feliz por tudo, como eu disse E eu acho que tem tudo para dar certo Muito bem, ficamos então aqui E vamos conhecer um pouco mais Aruscos Fique conosco Olá, estamos aqui dentro da empresa Aruscos Coqueria E está aqui ao meu lado o César Que vai falar um pouco mais sobre esta empresa César, bom dia, tudo bem? Bom dia César, como surgiu Aruscos? Explica para a gente Como surgiu Aruscos Coqueria, por favor Surgiu através de um sonho antigo Buscando o anseio de a gente montar uma empresa E de que forma? A forma de estarmos inseridos no campo Que é onde a gente vive Onde a gente escolheu para morar Já vivemos na cidade, mas voltamos E então esse foi o primeiro ponto Depois começamos a fazer uns biscoitos De forma informal Alguns pedidos informais Para um, para outro Onde que foi criando o corpo E tivemos que ampliar E aí começou a correria Aí fomos buscando conhecimento técnico Parceiros E aí chegamos onde chegamos hoje No caso, o princípio foi mesmo Perto, vendendo para a família Para os amigos Assim que iniciou Foi dessa forma E a expansão Pode falar um pouquinho da expansão Agora, no momento Como está acontecendo? Sim A expansão, como eu falei A gente começou buscando conhecimentos E através da Ipagre Nós conseguimos Algum apoio técnico E aí vieram surgindo As parcerias com prefeitura Com cooperativa No caso, duas cooperativas Que seria a própria Cressol E a Cooperfav Que é onde a gente trabalha E comercializa o nosso produto Hoje dentro do sistema de cooperativa E então o início foi assim E hoje, graças a Deus A coisa está andando Está aumentando Estamos expandindo E quem sabe amanhã e depois Não tenhamos que aumentar um pouco mais Por que mesmo rústicos Palavra rústicos, César Poderia nos contar Como surgiu a palavra Rústicos mesmo? Do meio de vários nomes Que a gente foi buscando E tal E aí chegamos no conceito Entre nós Tem que ser rústico De rusticidade De campo De roça De bruto E aí foi surgindo E aí foi surgindo Mais rústicos Mas como? Ah, cookies Coqueria Biscoito E aí fomos trazendo A onda do cookies Que seria hoje Mais no público jovem Viemos trazendo para dentro Da nossa empresa Esse lema Adotando essa Digamos, essa postura César, quanto às parcerias Poderia comentar um pouco mais Você já comentou sobre a IPAGRE Para as pessoas também Que estão nos ouvindo Vendo, estar um pouco por dentro Sabendo um pouco mais Sobre a Rústicos Coqueria Ok Como eu falei antes A IPAGRE foi a nossa primeira porta Que nós batemos E nos foi aberta Em torno de técnicos Inclusive Vieram técnicos de outras cidades Para nos auxiliar Com o projeto Com quais os caminhos Que nós deveríamos seguir Qual a melhor A melhor forma de comercializar E aí foram surgindo A própria prefeitura Que nos auxiliou muito Em termos de leis Enfim Uma parceria bastante Produtiva Digamos assim Por parte da prefeitura E depois surgiu Cressol Através da Cressol Surgiu A Cooperfav Que é onde nós comercializamos Através da Cooperfav Que nós comercializamos O nosso produto Que é uma cooperativa Da agricultura familiar Com isso A gente não perde a condição De produtor rural No caso Não perde a condição De produção De agricultura familiar E Mais ou menos É isso aí Que estamos dentro Desse contexto hoje Legal E também sobre o foco E compromisso Que a Aruscus tem Com as pessoas Que vão Daqui por diante Conhecer esse produto E que vai estar Nos mercados E qual então O foco e compromisso César Por favor O nosso foco São clientes Que procuram Qualidade E em cima Dessa qualidade Procuro um produto Diferenciado Com produção Diferenciada Com paladar Diferenciado Aquele gostinho De produto colonial Que depois a Sônia Vai falar um pouco mais Para frente Então esse É o nosso foco E o compromisso É melhorar A cada dia Em todos os aspectos E não deixando De sempre carregar Conosco o que A bandeira Da agricultura familiar Que até inclusive O nosso orótulo Leva o selo Da agricultura familiar E do cooperativismo Que hoje Nós vimos Nesses dois pontos A sustentabilidade Da agricultura Aqui Não só do alto vale Mas digamos A agricultura De menor porte Dentro do Não só do nosso estado Mas também Dentro do próprio país Bacana então E agora Fique no nosso Próximo bloco Onde a Sônia Preparou uma fornada Para a gente Quentinha Com os doces Da Ruscos Que eu queria E vai falar sobre O diferencial Desse delicioso Biscoito Está aqui ao meu lado A proprietária Sônia E vai falar Sobre o diferencial Que a Ruscos Tem a oferecer Ao consumidor final Sim O nosso produto O diferencial dele É que a gente Trabalha com produto Colonial Assado em fornalenha E de forma artesanal É feito a mão A gente capricha Com todo carinho Faz um produto Para que ele Chegue na mesa Do consumidor Com aquele docinho De produto caseiro De produto colonial Aqueles docinhos Que a vovoda A gente fazia Né E então assim Para a gente Dar uma atraída No nosso produto A gente colocou E seria junto O nome cookies Que veio lá Dos Estados Unidos A ideia Que lá eles Chamam o cookies Que seria O cookies De gotas de chocolate Né Até inclusive A gente trabalha Com o De amendoim Com o de coco Com o amendoim Com gotas de chocolate Também temos O tradicional De gotas de chocolate Temos o cookies De cacau Né E também Com a linha básica Que seria A broa de polvilho O docinho de fubá Né Biscoito de fubá O biscoito de natal Pintado Sem pintar E essa linha Assim que a gente Trabalha Então Seria isso Né E até inclusive A gente está pensando Como a gente Mora aqui na agricultura Né E Alguns Alguns produtos Desse Que a gente está usando Tipo o ovo Caipira Essas coisas assim Mais para frente E a gente Tentar colocar Na matéria-prima Né Que nem o fubá Também Usar Para estar Inserindo Esses produtos Essa matéria-prima No nosso produto Para ficar um produto Bem diferenciado Muito bem Sônia Você também agora Deixou Uns docinhos aí Para assar Isso Vamos prová-los Pode ser? Com certeza Eu gostaria que vocês provassem Também E dissessem para o público O quanto é Diferenciado Mesmo o sabor O que vocês acham De como vai ser O sabor deles Bacana Seu Valdemar Então já está pronto Vamos focar Seu Valdemar Por favor Antes de nós finalizarmos Aqui a nossa entrevista César também Está focado aí A gente quer agradecer O programa Rosa do Povo Quer agradecer Pela oportunidade De vocês dar Esse espaço Também E poder apresentar O trabalho De vocês Para as pessoas E eu tenho a certeza De que em breve Estará Em todos Os comércios Que tenham Aquele bom produto Na sua prateleira Com a luz Cusco queria Com os doces Os biscoitos Enfim Com essa qualidade Que você mesmo mencionou Então Sônia Você quer Antes de nós provarmos O docinho Quer deixar uma mensagem Para as pessoas Por favor Sim A gente quer agradecer A família da Alprá Quer agradecer A Ruscos Cusco queria em si E que vocês Realmente Provem E contem Para a gente O que acharam Do nosso produto Vamos provar então A delícia Está aqui Gente Só provando mesmo Em Ruscos Com queria Olha aqui A embalagem Nota 10 Para você E para sua família Um grande abraço Fique com Deus E até Sábado que vem Se Deus quiser Tchau Tchau